Tocar e cantar guitarra em simultâneo, no princípio, é extremamente frustrante. Eu sei porque já passei por isso. Tu até podes saber a música, já tocaste os acordes e sabes o ritmo e consegues tocar na perfeição. Mas uma vez que começas a tentar cantar, o ritmo, a mão do ritmo ou a mão dos acordes vão à vida. Ou tu começas a cantar e a tocar o ritmo, estás a tocar o ritmo e és o acordes bem, mas a voz, as palavras não saem. É uma descoordenação total. Por isso eu hoje vou-te mostrar um processo de três passos para conseguires tocar e cantar em simultâneo na guitarra. Seguires estes passos à risca, eu garanto que em pouco tempo tu consegues tocar e cantar as tuas músicas favoritas na guitarra. Claro que tens que dominar já a parte da guitarra. E se não o dominas, podes ir aqui em baixo e ver na descrição ou nos comentários os meus cursos de guitarra. Então, para o primeiro passo deste processo, nem precisas ter a guitarra, ok? Precisas apenas ter a música. Escolhes primeiro, vais escolher uma música que tu gostes e que não seja muito difícil, uma música relativamente simples, que tu gostes, que consiga já tocar os acordes e o ritmo também, ok? E vais pegar na cifra dessa música a letra e os acordes. Eu, neste caso, vou utilizar aqui como exemplo de um dos meus livros de som-book, Exites da Música Portuguesa. Tu podes ver aqui, se tens interesse, tu podes ver aqui também na descrição o livro. Eu vou deixar aqui o link. E vou pegar, no caso, vou pegar na música do José Alfins, Sou Como Um Rio. Então, eu vou ouvir a música, ok? Imagina que eu estou a ouvir a música. E vou apenas ter atenção onde é que se dão as trocas de acordes, ok? Em que partes das palavras ou fora delas é que se dão as trocas de acordes. Este é o primeiro passo e é muito importante que o faças, ok? No segundo passo, tu vais tocar apenas, vais cantar e vais tocar apenas nas trocas de acordes. Não vais aplicar ritmo nenhum. Vais tocar apenas para baixo nas trocas de acordes, ok? Cada vez que há uma troca de acordes, depois de saberes onde é que estão, tocas apenas nesse momento. Isto serve para que o teu cérebro se habitue extremamente bem, adapte-se extremamente bem e perceba mesmo bem onde é que estão as trocas de acordes, ok? E quando é que a tua mão esquerda tem de trocar, tem que fazer o movimento para trocar de acordes na guitarra. Então, como eu te disse, eu escolhi aqui a música Só Como Um Rio e vou-te dar o exemplo. Então, a música é assim. Eu vou apenas tocar com este processo, neste passo. E vais fazer este processo até que consigas tocar isto na perfeição, só nas trocas de acordes. Cantar e tocar só nas trocas de acordes, ok? E é muito importante que não tendes a acelerar este passo. Repara, isto é uma questão de adaptação, ok? É muito difícil para o teu cérebro, no início, separar a letra, o cantar, do mexer as mãos. Então, nós temos que repetir isto com calma. E eu garanto, quando tu conseguires fazer isto uma ou duas vezes com uma música ou duas, quando fizeres o mesmo bem com uma ou duas músicas, depois é muito fácil tu fazeres isso com as outras músicas. Então, eu peço que tenhas paciência no início. Então, o terceiro passo é fazer algo parecido, que é tocar apenas para baixo. Vais tocar o ritmo sempre para baixo, e vais fazer isto, trocar de acordes e cantar, mas com o ritmo apenas sempre para baixo. Isto serve para quê? Para que o teu cérebro se habitue a pensar em outra coisa, ok? No caso, na letra da música e na mão esquerda, enquanto torna o braço direito do ritmo independente. É muito importante tu fortes e esforces e reforces, fortes, fortes, fortes este processo, ok? Com o tempo, o teu cérebro vai se habituar a tornar a tua mão direita do ritmo, vai fazê-la ficar em modo automático, em piloto automático, ok? Ou seja, o teu cérebro consegue focar-se em outras coisas, enquanto mantém a mão aqui em movimento. É como conduzir um carro, trocar as mudanças, quando já sabes que aquilo é feito em modo automático, subconsciente, ok? Então, apenas vais fazer isto. Sempre para baixo, ok? E vais tentar cantar. Repara. Eu sempre gostei de ti. Podes fazer lentamente. Eu sempre te conheci. Nunca pensei que me deixasses só. Antes de tentares aplicar qualquer ritmo enquanto cantas, é fundamental que consigas ter a mão direita em piloto automático. E é para isso que este passo serve. E vou dar-te aqui um passo bónus, que seria o quê? Diversificar o ritmo. Mesmo que não seja o ritmo, já o ritmo principal da música, o ritmo original da música, podes, por exemplo, ok? Vou colocar assim, vou colocar palitadas para baixo, mas só uma para cima, num sítio fácil. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Mesmo que não seja o ritmo original da música e nem fique muito bem, é bom para criares, para reforçares esta automatização da tua mão, do teu braço do ritmo. Repara. Podes aplicar qualquer variação. E depois, quando já tiveres isto bem sedimentado, já conseguires fazer isto facilmente, aí sim tentas aplicar o ritmo original da música. Claro, faz isto sempre muito lentamente, toca sempre as músicas mais lentamente que o original e vai acelerando progressivamente. E se quiseres saber muito mais e como podes dominar a guitarra, vê aqui em baixo como tornar-te aluno da academia musical. Vemos no próximo vídeo.